Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Galera, eu tô dando uma caminhadazinha aqui Tô indo hoje na casa do amigo Vando Tô lá fazer uma visita Além de fazer uma visita a ele Vou tentar fazer uma trocazinha com ele Eu tô precisando de um tizinho bom Tô precisando também de um colheiro Eu tenho lá em casa uma peça que talvez ele goste Bem jeitosa, bem boa Então eu vou tentar fazer uma trocazinha com ele Vamos ver aí rapaziada, como é que vai ir Como é que vai ser o desfecho dessa história Então eu já pedi um grande favor A você que ainda não é inscrito, botãozão vermelho lá embaixo Vai lá e se inscreve no canal Ativa os sinos das notificações Pro YouTube mostrar a vocês Toda vez que nós lançarmos um vídeo novo Já já a gente volta Tô levando um tricaferro pra ver se dá uns cantos lá na casa dele E vamos que vamos galera Mostrar pra vocês aqui rapaziada Esse lugar aqui chama-se Quinta Dom Ricardo Tem um rio aqui, não sei se o telefone vai Vai conseguir pegar direitinho Pra vocês verem Esse rio aqui galera É o rio que eu tomava banho quando era moleque Tomava banho, pescava, comia o peixe daqui Agora virou Bem que um valão Tá cheio de gigoga Tem até capivara aqui dentro Tem rato pra caramba O negócio tá complicado Mas esse lugar aqui foi o lugar que eu fui nascido e criado Brinquei muito com a galera aqui dentro Andei muito com passarinho no meio dessa matagal Não sei se vai dar pra vocês verem aqui Tentar virar o lado de lá Aquele mato todo ali Aquele mato ali em cima Aquilo ali eu brinquei muito ali Cacei muito passarinho nesse lugar aqui rapaziada Eu já tô andando aí rapaziada Mais ou menos uns 20 minutinhos E a caminhada lá pra casa do amigo Leva mais ou menos 25 minutos Daquela caminhadazinha forçada Pra esticar bem as canelas Mas vale a pena Chegar lá vamos tomar um cafezinho maneiro Tomar uma água porque ninguém é de ferro O sol já tá Bem quente aí como vocês podem ver E eu tô passando aqui rapaziada Numa rua chamada Rua Guaporé Eu morei quase próximo do finalzinho dessa rua Quando eu era moleque E aqui rapaziada Eu trazia tisil Trazia canário aqui também Quando eu era mais jovem Aqui tem um sítio Vou tentar mostrar pra vocês Esse sítio aqui ó Agora tá murado rapaziada Mas aqui dá na beirada do rio ali ó E tinha muito tisil aqui Na época de garoto galera Os tisil voavam aqui direto Faziam ninho aqui direto E a gente vivia Aqui pra trazer tisil Pra correr atrás de filhote de tisil Na época de garoto era muito bom Era um tempo bom Que é o ditado popular né Ditado chula É tempo bom que não volta mais Então a gente Eu aproveitei bastante aí rapaziada Esse meu tempo de garoto E uma dica que eu tenho pra você Que é mais jovem Aproveita bastante a sua juventude Fazendo aquilo que é certo Fazendo o que é errado não Porque senão dá burro com 30 Dá ruim Dá errado Mas aproveitar bastante a juventude aí Caçando passarinho Levando passarinho pra passear Visitando os amigos É muito importante Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui rapaziada Já já Eu tô chegando na casa do amigo A gente retoma o vídeo aí Pra trocar uma ideia Trimca-ferro Deu dois cantos até agora Vamos ver quando pendurar O que vai acontecer Pelo fato de ainda ser meio cedo Eu encontrei Poucos amigos na rua Mas A maioria indo pra igreja Eu também sou um Que tô indo pra igreja agora Mas antes de ir pra igreja Eu vou dar uma passada Na casa do Do meu camarada ali Pra tomar um café Tô levando já a minha mochila aí Tô levando a mochila A roupa toda dentro da mochila Daqui eu vou dar uma passadazinha Na casa do meu padrinho Comer um feijãozinho Tomar uma coca-cola E mais tarde a gente tá na igreja de novo Depois aí rapaziada De 25 minutos De caminhada Eu chego aqui na rua do amigo Já de cara Encontrei ali Tizil cantando Na casa do amigo ali também Passarinho trincando Dando uns cantos A galera aqui nessa rua Que gosta muito de tizil Daqui já tô escutando já Os outros tizil cantando ali Passei Aqui em frente a casa Do outro amigo Que tem um trinca-ferro também cantando Mas vamos ver aí Aqui eu não sei Se ele tá com trinca-ferro Se não tá com trinca-ferro Mas Se não tiver também Não tem problema A gente veio pra Trocar uma ideia Tomar um café Tentar fazer uma trocazinha Ver se eu consigo Sair daqui Com pelo menos Uns dois passarinhos dele aí Às vezes as nossas trocas Demoram um mês Pra acontecer Mas vamos ver rapaziada Tá aí já Copinho de café vazio Saiu um copinho de café Tá ali ó Os amigos ali Eles não queriam ser filmados não Mas eles vão ser filmados Ele tá com tizil Ele tá tentando me acertar Um pau aqui Aqui a educação é nota 10 Tá ali rapaziada O tizil dele ali pendurado Até tá dando uns cantinhos bons A gente tá tentando Fazer uma negociação aqui No sanhaço Mas ele tá me pedindo Volta no sanhaço E fica meio difícil De trocar o sanhaço Num tizil dando volta É Tem quem goste muito de tizil Eu gosto muito de tizil Mas a gente vai ver aí O que a gente consegue fazer Pra Amansar um pouquinho a fera Amaciar o coração Do amigo Vando Tá junto com outro amigo aqui É Esqueci o nome dele A gente chama ele de boca de leite Mas eu esqueço o nome dele Daqui a pouquinho rapaziada Vou ver se eu consigo mostrar Pra vocês ali no post Tem o tico-tico Do amigo ali Um cantozinho Diferente Muito diferente Daqui a pouco Vou dar um pulo ali Vou ver se 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 o passarinho dele Canta Pra gente gravar Pra vocês aí Mostrar pra vocês aí O Mostrar pra vocês aí O tico-tico Do amigo Agora o que ele tá aqui Que eu gostei Que eu vi cantando Bastante ali Foi um canarizinho da terra Canarizinho da terra Jeitoso Vamos ver né A intenção era sair daqui Com pelo menos um tizil E um colheiro Mas aí Vamos ver Trinca-ferro aqui não tem Só o meu que tá cantando mesmo Deixa eu ver se vocês veem ali rapaz O tizil cantando ali Deixa eu ver se eu chego Um pouquinho mais perto dele Pra ver se ele vai cantar ali Vamos ver aqui rapaziada Vamos ver se o tizil do amigo Capaz de cantar Mas é um passarinhozinho Um pouquinho Elisquinho Segundo ele falou aí Mas é um tizil que Canta bonito Passarinho Não sei se ele vai Cantar agora aí Tá trincando pra cantar né De repente ele abre aí né Vamos se afastar um pouquinho Pra ver se ele canta De repente um pouquinho Um pouquinho afastado né galera Se afastou um pouquinho Ele abre Aí viu Passarinho é até interessante Tem aqui também Vou mostrar aqui A casa do amigo Pra vocês aqui ó Canáriozinho da terra aqui Ó Vamos ver se vai cantar Cantou Amigo Tem uns passarinho Bom aqui ó Não tem nenhum Trincaferro cantando Trincaferro tá dando Uns cantinhos aqui Mais ou menos Tizil ali Disparou Uma trincadeira braba Ali agora ó Uma trincadeirazinha Braba ali Ó Resultado da fêmea Que tá guardada lá atrás Na gaiola Falei pra eles que não é vergonha Botar fêmea em passarinho Não que a gente bota mesmo Fêmea em tizil Entendeu Mas tamo aí galera Aí rapaziada Chegou outro amigo aqui Com o tizil também ó Um tizil e um colheiro Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês ali Ó Tizil dele bonzinho ó Jeitoso Passarinho Tá vendo aí Ele ia pro torneio Só que aí Acabou que não foi Veio parar aqui Pra tomar um café de graça Café de graça É mais gostoso Trouxe também rapaziada Um colheirozinho ali ó Tá dando uns cantos ali O colheiro Passarinho jeitoso também ó Galera aqui tem uns passarinhos bons Passarinho bem engaiolado ali ó Tá vendo Isso aí é o passarinho Do amigo Gleos ali Ele pediu pra não ser filmado E falou que se eu filmasse ele Eu teria que pagar direito Os autorais Então a gente vai deixar ele de lado ali E filmar só o passarinho dele Aí rapaziada Chegou o amigo ali com trinca-ferra Agora ali ó Tá Não tá de cara não Tá longe Passarinho meu tá no poste Tá vendo Passarinho do amigo ali Em cima do carro ali Dando uns cantos Aquele do poste lá É o meu Ó Tá dando oi agora Cermonde dá oi Do amigo é aquele ali Rapaziada Agradecer muito a vocês aí Que ficaram até o final desse vídeo aí Lembra aí sempre aí Você que ainda não é inscrito no canal Botãozão vermelho aí embaixo Se inscreve no canal Pra ajudar o amigo Rapaziada E tamo junto